Cumprimento a mesa da diretora, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento a todos os presentes deste recinto, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, também pelos ministérios desta casa, bem como pela Rádio Série FM, nosso forte almoço. Hoje, neste dia 14 de fevereiro de 2019, eu gostaria de tratar de um tema que considero inteiramente importante, que é com relação ao meio ambiente. Quero falar da questão ambiental, que é extremamente importante para todos, para o mundo inteiro, e especificamente aqui para a nossa cidade, Série. O mundo tem discutido, nos últimos 30 anos, várias questões, entre elas a questão climática, e muitas outras questões, ao menos importantes, que têm a ver com o meio ambiente. E muitas vezes, nós, não nos damos conta de que essa temática era importante, era necessária, porque, se não cuidarmos bem desse meio ambiente, nossa continuidade no planeta Terra com vida, fica com muita dificuldade. Eu tenho conversado com tantos companheiros e companheiras, eu tenho escutado tantas e tantas reclamações, e concordo com todas, quando se observa essa região que nós estamos inserida, e esse discurso tem que ser feito pelas câmaras de vereadores, isso é quatro. O tempo mudou, antes nós tínhamos chuvas, períodos chuvosos mais irregulares, hoje os períodos chuvosos são de forma irregulares, nós temos um ano, uma precipitação com biométrica acima de 800 milímetros, outros anos nós temos abaixo de 600. E nós que vivemos no município que 90% depende da agricultura direta e diretamente, quando nós temos uma grande produção, realmente, tudo isso mexe na economia, mexe no bolso, mexe com toda a sociedade. e as pessoas que nos acompanham, que nos escutam, querem saber exatamente que desse debate, querem que esse debate seja feito, porque vai provocar a chamada conscientização. Então é por essa razão que trago nessa sessão essa discussão com toda a sociedade, com os nossos pais, observando que nós temos, sim, de nos preocupar e de termos projetos nessa direção justamente para que as gerações futuras possam ter um projeto melhor do que nós temos hoje. Nós estamos observando que o sertão está invadindo cada vez mais o agrécio. E o agrécio, por sua vez, está invadindo a zona da mata. Regiões que nós tínhamos muita água, hoje nós estamos tendo carência de água. Então, quem conhece que tem experiência de vivência de 30 anos, vai conseguir perceber que antes nós tínhamos um município com bastante água e hoje um município cada vez com menos água. E isso tem a ver com o nosso trabalho, isso tem a ver com as atividades, com as ações desenvolvidas pelo cidadão, com todos nós. E é importante que a gente tenha consciência disso para começar no nosso espaço a melhorar. É liberdade que nós aqui em Sairene já avançamos em alguma coisa. Isso é fato. Mas nós precisamos ter consciência para avançarmos ainda mais para que a gente possa ter não assim resolvido a questão que não se resolve assim da doida para o dia, mas ter um trabalho voltado nessa direção. Falo aqui de alguns programas, ou melhor, de alguns projetos que podem ser desenvolvidos e eu gostaria de compartilhar principalmente com outro campo. Nós temos uma experiência aqui em Sairene com o Pio de Gestores. Eu já falei muitas vezes no meu programa da área em reuniões e palestras, mas quero trazer essa discussão para a Câmara porque era importante. O Pio de Gestores é algo simples, mas muito significativo na vida econômica de cada família. Eu quero falar de dois. Dois Pio de Gestores que foram feitos aqui por populares e que tem trazido realmente uma economia financeira interessante para aquela família. Então, o Pio de Gestores vai aproveitar toda parte, digamos assim, parte do estrompo, como é que costuma dizer, do esteve, do gado, ou de outro de outro animal, não importa, então vai aproveitar o esteve e aquele esteve vai ser transformado em gás e esse gás vai substituir o gás que você compra para cozinhar. e aí você não precisa comprar um potijão de gás. Você tem o gás produzido no seu sítio, com os seus animais, a partir dos seus animais. E é um projeto que se paga, é um projeto que muda a visão daquela família, muda a concepção, muda também a forma de interagir com o seu meio e o mais importante, mexe no bolso, porque economiza dinheiro. Eu estava falando com um jovem que montou esse meio de gestor, já há mais de quatro meses não compra mais gás. O gás é produzido na sua propriedade. lá no museu do oeste, uma experiência também com o meu gestor, que tem a capacidade de atender até mais pessoas, não se compra mais de gás. Hoje o multijão é quanto? Quanto é que é um gás? 70 reais? Está em torno de 70 reais? 65, 70 reais? Por mês? Isso pode não significar muita coisa, mas se você gasta um gás, não é? O multijão de gás que mede 70 reais por mês, um ano de 12 meses são 12, aí você multiplica 12 vezes 7, aí você vai ver que são 840 reais, é isso? 840 reais que você economizou, e esses 840 reais que você não precisou comprar o multijão, ou melhor o gás do multijão, você vai investir em outra parte, em outra área, em outra coisa da sua vida. Então são projetos que são viáveis, que são coisas boas, mas a gente precisa conversar sobre isso para as pessoas terem conhecimento, porque muitas vezes nós não adotamos uma tecnologia dessa porque a gente não sabe, porque a gente não conhece e é preciso que alguém possa dizer, possa debater. Eu trouxe o sinal que publiquei na minha rede social uma entrevista que fiz com um companheiro que fez, que desenvolveu a sua técnica do biodigestor, que não é nada de tecnologia moderna, essa tecnologia existe há dezenas e dezenas de anos, não é nada novo, é novo aqui essa discussão, na PEP já faz 40 que trabalhei lá, já trabalhei mesmo. Então, o companheiro ex-mediato do Parque Oral está dizendo lá do, né, já trabalhou na fazenda, 40 anos atrás que já se usava e já estou. Eu conheço essa tecnologia há 40 anos também. Então, aqui em Saire, nós temos esses dois exemplos que quero citar aqui no sentido de incentivar pessoas que moram na zona rural a fazer o seu biodigestor. Não é? Hoje, com mil reais, por menos do que isso, você consegue fazer um biodigestor para uma família de até cinco pessoas e se isso for feito por muitas pessoas, nós não só vamos ter uma economia apenas financeira, mas a gente tem a questão ambiental sendo cuidado. Por quê? Um projeto desse você vai desenvolver outras técnicas que você vai aprender e a sua propriedade vai ficar melhor com muito mais valor e o espaço que você vive, trabalha, mora, constrói aquele espaço que torna-se muito mais agradável e isso faz com que as pessoas a doençam menos. Porque muitas vezes a gente imagina que a maioria das doenças vem dali ou vem daqui a lá. Muitas vezes, a maioria das doenças são geradas naquele espaço que a pessoa convive e a pessoa não tem a menor nação do que é isso. E não é culpada por não ter nação. As pessoas não sabem por quê. Para a gente conhecer uma coisa é preciso aprender, ser ensinado, o conhecimento precisa ser disseminado. E é isso que estou fazendo aqui nessa sessão. Fazer questão de colocar o biodigestor, a tecnologia do biodigestor para que vários companheiros que estão nos ouvindo agora, nesse exato momento, estão questionando. Muitas pessoas estão questionando. Será que isso é bom ou não é bom? É viável ou não é viável? Eu posso ou não posso? Isso está certo ou está errado? Será que é assim mesmo ou não é? Será que o vereador Zé está falando demais ou não está? Esse debate que está acontecendo agora, nesse exato momento, na sua cabeça aí que você está dormindo, olha, eu estou falando essas coisas aqui justamente para provocar esse sentimento, essa sensação, esse debate aí, mesmo que você não tenha ninguém perto de você agora, mas você está pensando, será que é assim mesmo o jeito que esse vereador o Zé está falando? E é isso que eu gostaria e estou fazendo e tenho certeza que estou alcançando o meu objetivo e fazer com que a gente possa fazer essa reflexão. Então, isso é cuidar do meu ambiente, porque é cuidar do meu ambiente, não é cuidar da casa, é cuidar lá no sítio, cuidar da vida, isso é cuidar da vida, cuidar de todos nós. Quando eu cuido a minha vida, quando eu organizo o espaço que eu estou vivendo, o espaço que eu estou interagindo com ele, isso é meio ambiente. E muitas vezes a gente pensa que não é meio ambiente, é o meio ambiente que nós vivemos. Na década, várias pessoas teóricas aí, vários teóricos, dizem que não existe meio ambiente, todo meio é um ambiente, não existe meio sem ser ambiente, mas eu faço questão de colocar meio ambiente para deixar bem claro. Mas todo meio que a gente vive é o meio ambiente que a gente vive. Eu sei que é necessário, meio ambiente, mas para ficar mais claro, assim é muito pronunciado nessa situação. Então, meus companheiros e companheiras que estão nos ouvindo, eu estou à interdisposição de qualquer cidadão sairense, ou de um ser sairense, para conhecer essa tecnologia e poder, está certo, contribuir no conhecimento para que você possa aplicar também a sua propriedade rural, e assim você vai perceber, está certo, um jeito novo de você estar convivendo, dialogando lá, dentro do seu espaço e realmente percebendo os melhoramentos que podem acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.